A Prefeitura de Belo Horizonte realizou intervenções para recuperar os pontos atingidos pela força das águas. Mas em algumas áreas as obras ainda não foram concluídas, o que pode mais uma vez colocar em risco a população que permanece vivendo nesses locais. Um dos pontos mais críticos da capital é a Avenida Tereza Cristina. A situação piora toda vez que o Rio Arrudas, que é totalmente canalizado neste trecho, transborda e inunda várias casas e estabelecimentos comerciais. Foi assim em janeiro e fevereiro deste ano, quando a Dona Maria, mais uma vez, perdeu tudo. Passou enchente, é obrigado a comprar fogão, comprar cama, comprar colchão, botijão de gás, comprar tudo. Aí, bem, não acabou de comprar, no final do ano pode preparar. Vem outra enchente, torna a levar. As marcas da última enchente ainda estão nas paredes da casa de poucos cômodos. Ela comprou novos móveis e eletrodomésticos e está endividada mais uma vez. Eu fiquei devendo o quê? Uns 5 mil, que eu tinha acabado de comprar outros móveis, né? Porque a enchente tinha levado. Aí você fica só ligando para cobrar, entendeu? Aí eu falei com eles, o dia que o prefeito me pagar, eu vou ir acerto com vocês. Morador da mesma vila, no bairro Betânia, o Cláudio fez diferente. Preferiu deixar a casa praticamente vazia para não correr o risco de perder tudo nas chuvas deste ano. Bem materiais, a gente já está quase que se acostumando a não ter nada de bom dentro de casa, né? Um móvel bacana, um colchão melhor. A gente já está se acostumando a viver dessa forma. O pior de tudo é o psicológico do pessoal, da gente. Toda vez que começa a chover, já ninguém dorme. São vários dias, até a chuva cessar, chega a época de seca, ninguém dorme. Os idosos sofrem demais, as crianças, redando móveis do lugar, subindo com as coisas, tentando ir para casa de parente, aquele drama todo ano. Na parte mais alta, próxima à Avenida Tereza Cristina, na Vila Vista Alegre, a ameaça vem dos terrenos, cheios de falhas geológicas. Várias casas estão com a estrutura comprometida e correm o risco de desabar. O terreno aqui é oco, todo oco. Foi cedendo, né? Foi cedendo, foi cedendo. Ali tem a cisterna, ali tem a cisterna, nós que entrupeu ela, sabe? Então, quando tem parte, tem uma lancha todinha. A Sudecap identificou 221 pontos críticos por causa de ocorrências de chuvas. Numa nova vistoria na capital, também foram incluídas mais 63 novas obras de recuperação, o que dá um total de 284 intervenções. 273 obras estão concluídas, de acordo com a Prefeitura. Nessa reconstrução, foram investidos 150 milhões de reais. Desses, 30 milhões foram destinados à construção de uma bacia de contenção no bairro das Indústrias, na região do Barreiro. A obra vai servir para armazenar cerca de 120 milhões de litros de água do Rio Arrudas, volume que será liberado aos poucos. Mas a previsão é que esta obra, de fundamental importância para evitar as constantes enchentes na Avenida Tereza Cristina, só seja concluída em março do ano que vem. O que leva a crer que comerciantes e moradores estarão em risco, mais uma vez, diante do período chuvoso no fim deste ano. Não tem obras feitas, aí a gente tem medo de acontecer o que aconteceu novamente, né? Comprar, repor e depois acontecer e inundar e perder tudo de novo. E ainda pode ter mais um agravante. Estudos recentes comprovaram a presença do novo coronavírus no esgoto. Mas este infectologista tranquiliza que o risco de contaminação é maior para outras doenças que vêm com a chuva. Existem doenças que a gente pega facilmente no esgoto, ok? Ou em água, né? Vamos dar exemplo aí de várias diarreias, cólera, leptospirose, tá? Mas o Covid a gente ainda não tem certeza se ele tem um potencial contaminante em água. A gente sabe que o vírus está ali no esgoto, porque mede-se, né? Faz aferições do esgoto em vários pontos, encontra-se o vírus, mas isso é partícula de vírus, tá? Não é o vírus inteirinho, não. É metade do vírus só. A gente sabe que a genética dele ali não é suficiente para contaminação. Então, vamos lá.